Eu fiz esse livro com muito carinho, eu vou, para eu contar ele, eu acho que era legal eu compartilhar com você as minhas duas verdades fundamentais, que eu acho que você já leu o livro, então você já sabe, mas eu vou compartilhar com quem ainda não sabe, que eu resumi minha vida com base em duas verdades fundamentais, para ficar mais fácil eu tomar as decisões da minha vida. Então, eu tenho uma historinha, que isso resume bem, que é o seguinte, do jeito que eu estou conversando aqui com você, do jeito que eu falo com as minhas filhas, do jeito que eu falo com meus clientes, está tudo ligado, tudo tem esse filtro, esse balizador dessas duas verdades fundamentais. E essas duas verdades fundamentais, elas começaram aproximadamente no ano de 1955. Em 1955, minha mãe tinha 20 anos de idade, e ela estava lá namorando com um, namora com outro, naquele batidão, e aí ela pegou e conheceu um rapaz, que ela falou assim, estou namorando com ele, eu acho que vou dar uma casada com ele. E aí começou a ver apartamento, começou a ver festa e tudo mais, e aí ela chegou perto do casamento, ela olhou para a cara do rapaz e falou assim, nossa, está legal, mas não está top, eu vou atrás do top, e terminou com o rapaz. Isso, em 1955, foi até uma atitude ousada dela, porque até hoje em dia é difícil terminar um relacionamento que está tudo encaminhado para você casar. Então, eu falei assim, eu fui ouvindo a história, eu fui ouvir essa história quando eu tinha uns 14 anos, 12, 14 anos, por aí. Mas aí ela continuou na historinha dela de vida, e foram passando os anos e tal, e aí chegou, ela tinha 30 anos de idade, em 1965, e aí ela conheceu outro rapaz, e aí ela falou, nossa, agora está top, agora eu vou dar uma casada com esse rapaz, porque está bom demais, esse é o cara. E aí o que aconteceu? Ela começou a ver apartamento, festa e tudo mais e tal, chegou perto do casamento, o cara morreu, o cara morreu. E aí eu falei, nossa senhora, mãe do céu, está parecendo uma novela isso aí, né? Bom, aí ela falou, bom, agora acho que eu não vou mais fazer planos na minha vida, porque hoje em dia não tem idade para casar e tudo mais, mas naquela época, ela com 30 anos, já tinha mais preconceito e tudo mais, né? Então, o que aconteceu? Ela falou assim, ah, quer saber? Vou agora continuar aí aproveitando minha vida e tudo mais e tal, e tocou a vida. E aí ela fez 40 anos de idade. Aí ela fez 40 anos de idade, ela conheceu o meu pai, até que enfim. E aí ela conheceu o meu pai, e aí ela pegou, casou, e eu nasci, ela tinha 42 anos de idade, Eduardo, 42 anos. Naquela época, volto a falar, naquela época era, hoje em dia não, mas naquela época era uma gravidez de risco até, sabe? Era tipo, não era normal. E aí ela pegou, eu nasci, eu sou filho único, então não deu mais tempo de ter mais outros irmãos. E aí o que aconteceu, Eduardo? Me caiu uma ficha, ela me contando essa história, quando eu já tinha uns 14 anos, 13, 14 anos. E aí a ficha que caiu é que não era nem para eu estar aqui nesse mundão, Eduardo. Não era nem para eu estar aqui nesse mundão. Eu dei sorte já de estar aqui. E se a gente for entender a história de todo mundo que a gente está ouvindo aqui, a chance de a gente estar aqui é muito pequena, Eduardo. É muito pequena. Mas só que a gente sabe disso, mas a gente não realiza, a gente esquece isso no nosso dia a dia. Mas se a gente não era nem para a gente estar aqui nesse mundão aqui, como é que eu toco a minha vida? Estou no lucro. Estou no lucro. Se não era para eu estar aqui, eu estou no lucro. Ou seja, eu não reclamo da vida. Eu shippei minha cabeça para não reclamar da vida. Então, poxa, problema todo mundo tem. Não importa qual tipo de problema, sempre tem um pior. Então, eu até falo assim, poxa, eu tenho até medo de reclamar da vida, Eduardo, porque amanhã pode acontecer problema tão grave, tão pior do que a situação que eu estou hoje, hoje, que não importa qual seja, que eu ia gostar, eu ia querer voltar ontem, porque me deixa com os problemas de ontem. E aí eu prometo que eu não reclamo de nada. Me deixa com os problemas de ontem. Então, eu tenho o favor de reclamar, porque a coisa pode ser. Então, vamos fazer até um exemplo aqui. Se essa nossa reportagem aqui for a mais vista de toda a história do jornal, e aí o jornal pega e fala assim, Fábio, nós vamos te dar um presente aqui. Você vai para a Disney. Você vai para a Disney, porque foi a reportagem mais que estourou todos os recordes. Aí eu vou falar, ô Eduardo, nem precisava, poxa, pelo amor de Deus, que isso. Mas tudo bem, quer dar, dá, não tem problema. Beleza, vamos para a Disney, né? Tá bom. Cheguei eu na Disney lá, agora você imagina uma situação, Eduardo. Eu ligo para você lá da Disney e falo assim para você, ô Eduardo, poxa, você me deu uma viagem, cara, mas só está chovendo aqui, poxa. Ô Eduardo, você me deu uma viagem, mas o brinquedo que eu queria está quebrado. Ô Eduardo, pelo amor de Deus, você me deu uma viagem, só tem fila aqui. Poxa, não dá até uma sensação constrangedora, que você fala, nossa, o cara ganhou a viagem e está reclamando lá. Pelo amor de Deus, esse Fábio é um mal agradecido. Ou seja, Eduardo, é o mesmo jeito que eu sinto quando eu vejo pessoas reclamando a vida. Poxa, você ganhou o direito de estar vivendo aqui, você está reclamando aí, né, poxa? Imagina Deus, né? Você está reclamando aí, poxa? Então, eu shippei minha cabeça para, primeiro, não reclamar. Então, essa é a minha primeira verdade fundamental. Não era nem para eu estar aqui nesse mundo. A minha segunda verdade fundamental é o seguinte, como eu cresci com pais mais velhos, a coisa que é unânime, todos falam a mesma coisa, a vida passa rápido, passa rápido. Todo mundo fala isso aí. E eu peguei e eu falei assim, bom, não vai ser eu que vou duvidar disso. Então, eu resolvi acreditar que a vida passa rápido. Porque, às vezes, quando a gente é mais novo, a gente acha, ah, está distante, a coisa é longe, tem muitos anos, demora para passar um ano e tudo mais. Mas isso é uma coisa que a gente ignora, mas que passa rápido. E aí, eu juntei as duas coisas, Eduardo, as minhas duas verdades fundamentais. Não era nem para eu estar aqui nesse mundão. E a segunda coisa é que daqui a pouco acabou. E aí, isso foi a base, Eduardo, do meu plano. A base, eu falei assim, qual que vai ser o plano, já que daqui a pouco acabou, como é que eu faço para aproveitar ao máximo essa vida? Como que seria uma vida ideal? E eu cheguei à conclusão, muito simples e óbvia, que é assim, o ideal é fazer o que eu quero a hora que eu quero, humildemente falando. E isso, Eduardo, não tem nada a ver com quantidade de dinheiro, não tem nada, porque as pessoas logo pensam assim, não, é quantidade de dinheiro logo. Mas, às vezes, não. A gente vê, às vezes, muita gente com muito dinheiro que, às vezes, não está contente com as suas vidas. O plano de vida não foi bem feito, né? Bom, e aí, Eduardo, o que eu fiz? Eu falei, eu tenho que ter um plano para controlar o meu tempo, porque o nosso tempo é a coisa mais importante da nossa vida, né? Então, eu falei, qual que vai ser o plano para eu controlar e poder fazer o que eu quero a hora que eu quero, humildemente falando? E aí, eu criei um plano de vida, o meu. Não é que o meu plano é o correto, é que serve para mim. Às vezes, pode não servir para outra pessoa, mas para mim. E aí, eu montei esse plano. E aí, eu vou, só para finalizar essa primeira parte aqui, é que você está me perguntando a iniciativa do livro, é que esse plano de vida que eu adotei, me chamaram para fazer uma palestra lá atrás, quase 20 anos atrás. E aí, eu peguei, fui nessa palestra, eu falei assim, nossa, eu estou mais ouvindo que falando, né? Mas, logo lá, novo ainda, eu tinha uns 22 anos ainda, eu falei, estou mais ouvindo que falando. Mas, quer saber, eu vou fazer essa palestra. Cheguei lá, eu falei, pessoal, eu não gostava de acordar muito cedo. E aí, eu peguei e montei um plano de vida para acordar a hora que eu queria. E aí, o pessoal falou assim, nossa, mas esse cara é um alien, né? Como é que ele está falando aqui? Porque o pessoal fala, ah, Deus ajuda quem cedo madruga. Ah, eu penso assim, Deus não está nem aí para a hora que eu acordo. Eu acho que Deus tem mais coisa para preocupar. Então, vai criando uns tabus, uns preconceitos na cabeça das pessoas, elas nem sabem por quê. Eu acho que Deus ajuda todo mundo, poxa. Não é porque acorda cedo ou tarde. Então, eu falei assim, eu tenho que quebrar algumas barreiras na minha cabeça para eu conseguir ter a vida mais próximo do ideal possível. Então, eu montei esse plano de vida, fiz essa palestra. E aí, uma palestra puxou a outra. Eu fiz mais de 300 vezes no Brasil todo. E aí, consequentemente, isso, me chamaram e falaram para mim, Fábio, por que você não cria um livro com base nessa palestra, nessa trajetória, nessa estratégia de vida, de trabalhar por tempo e não por dinheiro? Desculpa. Aí, eu peguei, criei um livro, isso com resumo de 20 anos de palestra, e eu percebendo quais são as principais dúvidas, os principais problemas e dificuldades, desafios das pessoas. E aí, eu coloquei num livro com o que funciona para mim, essa minha estratégia. E esse livro, ele chama Quanto Vale o Seu Tempo, que é um bate-papo sobre vida. É um bate-papo para a pessoa refletir se o que ela está fazendo é a melhor maneira, é a maneira mais saudável, mais humana, mais fácil até, se ela está tendo tempo livre para ela fazer as coisas que gosta também, um equilíbrio entre a vida profissional, pessoal e tudo mais e tal. Então, é um bate-papo sobre vida que eu convido para uma reflexão. Então, humildemente falando, eu expus ali, coloquei a minha estratégia de vida para as pessoas poderem refletir e, quem sabe, melhorar as suas vidas. Então, esse é o meu objetivo e por que eu criei esse livro. Você pegou um ponto, que é um dos pontos mais importantes da minha estratégia, vamos dizer. O que é o conceito que eu imaginei para o Leveza Produtiva? É uma palavra, é uma expressão que eu acabei criando de uma forma que interpreta esse raciocínio. Cara, depois de muito pensar, de muito evoluir, evoluir, o jeito que eu gostava de viver, como que seria a minha vida ideal. Eu me dei ao luxo, eu nasci numa família classe média, graças a Deus, não faltava nada, mas também não sobrava nada. Eu estava naquele modelo intermediário de ir trabalhando para pagar conta e tudo mais. E na hora que eu fui estressado a trabalhar em turno na empresa que eu trabalhava, me puseram para trabalhar, eu tinha que acordar três horas da manhã. Eu tinha que entrar às quatro horas. E aí eu falei, não é possível, não é possível, que esse é o único jeito que eu tenho para levar a minha vida. Não é possível, né? Poxa, três horas da manhã não é a hora de... O ideal para mim, Eduardo, é estar dormindo, acordou. Esse é o ideal. Tudo bem, pode falar o que quiser, mas esse é o ideal. Tem gente que gosta de acordar cedo e tudo bem. A pessoa sente produtiva e tudo bem. Tem gente que gosta de acordar tarde. É fisiológico, isso não tem nada a ver com a produtividade da pessoa. Então, pensa comigo assim, se eu que não gosto de acordar num horário três horas da manhã, se me força a fazer isso, eu vou passar o resto do dia com sono. É lógico, eu não vou ser produtivo. Eu não vou ser produtivo. Eu vou uma hora, eu vou ver a hora para ir dormir no banheiro. Então, eu falei assim, bom, se eu trabalho em algum lugar, né? Então, eu falei, bom, não é possível. Eu tenho que ter um plano para, no mínimo, acordar a hora que eu quero, né? E aí que veio o que eu estava falando para você do plano de trabalhar por tempo e não por dinheiro. Mas, para isso, o que eu tive que refletir na minha vida? Eu tive que pensar, nesse cenário de qual que é a minha vida ideal, eu falei assim, bom, o que que eu mais, qual que é o estado de espírito que eu mais gosto, que eu mais valorizo? É paz. Paz interior, Eduardo. Paz interior. Sabe a hora que você fecha o olho? Aí, eu falei assim, nossa, esse é o ideal para mim. Paz interior. Eu falei, como é que eu posso criar um jeito de trabalhar, ao mesmo tempo ser produtivo, construir alguma coisa, deixar um legado, ajudar quem está em volta de mim? Como é que eu posso criar um plano desse de vida e ainda ter paz interior? Pode ser que alguém que está ouvindo aqui vai falar assim, ah, tá, mas você não tem problema. E não sabem, né? Ninguém sabe. Eu não sei os problemas que você tem, você não sabe a fundo os problemas que eu tenho ou que eu estou passando, mas não importa quem está ouvindo, todo mundo tem problema. Alguns mais, alguns menos, mas todo mundo tem problema. A questão é como lidar com esses problemas, né? Bom, então, não importa. Vamos considerar que eu tenho uma vida ok, estou com as contas pagas e tudo mais, consegui um equilíbrio, uma independência financeira. Vamos considerar que isso é verdade, tá? Eu vou falar uma coisa para você aqui. Não importa o quanto de dinheiro eu tenha, não importa o quanto eu tenho de patrimônio, não importa, cada um tem um, tá? Mas se a pessoa, se vocês considerarem que é uma pessoa que tem dinheiro, que tem patrimônio e tudo mais, vamos pensar comigo assim, do dia para a noite eu posso acabar com a minha vida, não importa a quantidade de dinheiro. A gente pode falar do Elon Musk lá, que tem quase um trilhão lá, né? De dólar, trilhão de real ele já tem. Vamos pensar assim, qualquer pessoa, do dia para a noite, ele pode acabar com o que ele tem, por iniciativa sua. Então, vamos pensar numa vida mais normal, alguém que está com as contas pagas, tudo mais, que a gente considera ela, vamos dizer, rica, né? Rico é, vamos dizer assim, quem está estabilizado. Mas é muito relativo. Tem gente que precisa ter mais dinheiro para considerar rico, tem gente que é menos e tal, não importa. Então, vamos considerar uma coisa. Para eu ter uma paz, porque as pessoas vinculam muito paz com o que está com as contas pagas, né? Então, é mais importante, vê se você concorda comigo, é mais importante o quanto que ela gasta do que o quanto que ela ganha ou tem. Porque amanhã, se eu quiser arrumar estresse para a minha vida, eu vou começar a parcelar coisa aí. Eu vou financiar carro, eu vou financiar mais uma casa, eu vou financiar um barco, eu vou financiar um monte, eu vou montar parcela, eu vou montar um monte de parcela. Amanhã, eu vou acordar já, precisando, desesperado, pagar a conta. Então, a gente fala assim, ah, mas é, mas não é bem, eu tenho minhas contas e aí, e aí? Mas se a gente for pensar mesmo, a gente vê as pessoas, muitas vezes, não importa, o que importa é você gastar menos do que você ganha. Ah, e fala, mas eu ganho muito pouco. Bom, a gente tem que organizar nossas contas pelo quanto que a gente ganha. Então, a gente tem que gastar menos que ganha. Mas a gente já viu gente que, às vezes, não vê a hora de fazer uma parcela. Ah, vou lá, vou comprar um tênis, vou comprar uma... E sai comprando coisa. Então, tem casos de pessoas que realmente têm situações muito difíceis financeiramente. E tem, e é grande parte da população. Mas eu vou falar para você, essa nossa conversa aqui, é só para tentar acreditar um pouquinho que essa paz interior, ela tem muito a ver com o que você gasta com o seu chip do que é rico para você do que só patrimônio. Por quê? Se fosse tão simples assim que quem tem dinheiro tem paz, o mundo seria diferente. Porque a gente vê muita gente com dinheiro e com estresse danado e que não tem vida e que só reclama e tem muito a ver. E eu vejo muito, Eduardo, que tem muita gente que, às vezes, não tem dinheiro e reclama do dinheiro e tudo mais. E aí, ganha dinheiro. E aí, a reclamação virou um estilo de vida, Eduardo. Virou um estilo de vida. E a pessoa que, normalmente, reclama e lamenta e tudo mais, muito mais, mesmo sem dinheiro, ela vai reclamar com? Porque vira um estilo, um hábito. E não é uma nem duas pessoas. Não é à toa, Eduardo, que a depressão, a ansiedade, está previsto que 2030 vai ser a causa maior doença, a maior causa de mortes até no futuro. Então, o que acontece? Não é só problema de falta de dinheiro. Falta de dinheiro é um problema? É um problema. É um problema. Porém, a gente vê gente... Você já encontrou gente na rua que, às vezes, não tem nada, está ali na sarjeta, mas só que está com aquele bem humor, bom humor? Você já encontrou? Eu acho que isso no Brasil é campeão, porque o Brasil tem muita gente, tem problema com dinheiro e tudo mais. Então, a falta de dinheiro é um problema? É um problema. Mas vamos considerar que o emocional, o jeito que a pessoa encara esses problemas, é um problema também. Então, não é relativo, porque, às vezes, a pessoa coloca direto a culpa no dinheiro, na falta do dinheiro. Mas não é tão óbvio assim, porque se a gente não cuidar do jeito que a gente vê a vida, a gente escorrega num ponto que a gente vai achar que só a solução dos problemas é o dinheiro. E aí, às vezes, tem o dinheiro e, às vezes, não tem aquela sabedoria que tem a gente, às vezes, com gente muito simples, com muito problema, não consegue ver. Então, eu vou dar um exemplo para mim e para você aqui. Eu, igual eu falei assim, eu nasci numa família classe média que já é um privilégio frente a muita gente e eu agradeço a Deus por causa disso. Porém, eu já me lancei nessa vida aí e já cheguei a momentos assim de realmente olhar e falar assim, bom, muito bem. O que eu vou jantar hoje que já acabou tudo, já não tinha mais cheque. Já cheguei em alguns pontos deixando uma ressalva. Eu poderia ter um plano B ainda e ir lá para voltar para Ribeirão, onde eu cresci e tal, para a casa dos pais. Tem gente que, às vezes, nem tem um plano B onde correr. Então, eu reconheço, mas é realmente muito difícil. O que eu queria deixar aqui, sem entrar no mérito de avaliar o problema de cada pessoa, não é isso que eu estou querendo entrar. Estou querendo entrar que não é óbvio e, às vezes, seguindo aquela linha que eu falei para você que eu tenho tanto medo de reclamar que amanhã pode ficar tão pior. Então, deixa eu com os problemas de agora. Sendo eles dinheiro, sendo qualquer coisa, sempre dá para piorar. Então, já que sempre dá para piorar, a gente tem que olhar se já não está bom. Cuidado para reclamar. Cuidado para reclamar. Então, vamos pensar assim, a falta de dinheiro é um problema, mas, às vezes, pode vir outro problema de outra área da vida. Então, vamos tomar um cuidado só para a gente não... O que eu quero com isso? É dar aquela respirada e trazer aquela tranquilidade, um pouquinho a tranquilidade para responder o que você me falou, que é aquela leveza produtiva. Então, o que acontece, Eduardo? Eu falei assim, para eu ter tranquilidade, para as coisas fluir, eu tenho que ter a paz. E aí eu falei, como é que vai ser esse plano para ter paz? Por quê, Eduardo? concluindo aqui para você, amarrando um pouco essas histórias aqui. Porque, se eu quiser balançar a minha paz, não importa a situação que eu esteja, eu vou arrumar dor de cabeça aceitando algum projeto que não tenha a ver com essa... que vai me garantir a paz. Então, se eu tenho consciência que a paz interior é muito importante, projetos ou empregos ou qualquer que seja que vai balançar essa paz, eu não vou pegar. Então, o que eu fiz? Eu peguei, quando eu tinha na minha vida essa conclusão sendo formada, o que eu fiz? Eu falei, como é que é o jeito ideal que eu quero? Por mais que, às vezes, eu não consiga, por falta de dinheiro ou por falta de condição, o que quer que seja. Mas como seria a vida ideal? Qual a hora que eu queria acordar? Aonde eu quero morar? Que cidade? O que eu gostaria de fazer? Se eu quero ter rotina ou não de trabalho? E eu comecei a escolher. Se eu quero ter família ou não? Se eu quero ter... Enfim, eu posso escolher qualquer coisa da vida. Se eu vou conseguir ou não, é outras 500. E aí, Eduardo, eu vou ver como é que eu vou fazer para pagar essa conta. Mas só que colocando a lente que eu quero ter paz. Certo? Então, beleza. É uma restrição que eu põe. Eu quero fazer isso tudo e quero ter paz. Bom, o que eu vejo muito por aí, Eduardo? Às vezes, as pessoas abrem mão de muita coisa que é importante na vida dela. Ah, morar onde eu quero? Não tem problema. Eu não ligo. Eu quero dinheiro. Acordar a hora que eu não quero? Ah, não tem problema. Eu adapto minha vida. Não tem problema. Eu não ligo. Ah, coisa que vai me ser aquele estresse danado que eu quero aquele trabalho que aquela cobrança, aquela coisa assim. eu não ligo. Não tem problema. Eu quero dinheiro. Eu quero esse emprego. Eu quero... Bom, beleza. Aí, a pessoa abre mão de um monte de coisa. Às vezes, por mais que deu certo financeiramente, às vezes, não era a vida que ela queria ter. Então, o que eu... O que eu... O que eu... O que acontece? Por mais que deu certo, deu errado. Então, agora, vamos lá. Se eu escolhi exatamente como é que eu queria passar meu dia e tentei fazer um jeito para ganhar esse dinheiro, para sobreviver e tal, eu peguei... Por mais que, às vezes, não virou bilionário, milionário, o que quer que seja, mas era aquela vida que eu queria ter. Então, era uma... E aí, eu coloquei esse valor fundamental, que é a paz. Todos os projetos que eu for me envolver ou o que quer que seja, eu vou tentar valorizar isso. Por quê? Porque eu acho que com a paz, com essa paz interior, o que eu preciso para ter a paz? Com essa paz, eu vou produzir melhor. E eu quero dizer e deixar, às vezes, tem gente que, às vezes, não acredita ou é tão óbvio, que, às vezes, a gente mesmo sabota essa paz. Às vezes, a gente mesmo faz aquela parcela a mais que não deveria. A gente sabia que não podia gastar aquilo lá. Poxa, a gente sabia que eu não poderia ter aquele custo fixo. a gente sabia que a gente não poderia aceitar aquele projeto. A gente sabia que a gente deveria ter dito não para aquele negócio. Mas a gente faz coisa e a gente vai tirando a nossa paz. E aí, eu falo assim, bom, eu gosto de paz. Então, eu não vou assumir, eu não vou trocar de carro se for para eu tirar a minha paz. E tem gente que não liga a princípio, entendeu? Então, não tem problema, dá aqui, eu quero crescer, eu quero... Cada um é cada um. Então, para a minha vida, eu tive que montar uma estratégia e eu coloquei como palavra de ordem, eu quero uma vida com paz. Lógico que tem coisas que acontecem na nossa vida que às vezes estão fora do controle. Eu dei o exemplo da minha mãe, ela ia casar com o cara e o cara morreu. Então, tem coisa que sai do nosso controle. E aí, não tem jeito. mas se eu decidi ter uma vida desse jeito, tocar ela com paz, ser uma vida do bem, tentar ajudar os outros, tentar construir as coisas e tudo mais e tal, talvez os 100% eu não alcance, porque as limitações da vida, mas talvez eu consiga 70%, já está bom. Então, eu quero deixar esse lembrete da pessoa que às vezes a gente mesmo está se sabotando, às vezes mesmo a gente está tornando a nossa vida mais difícil. Então, eu trouxe esse tema do leveza produtiva é para a gente não esquecer de ter aquela vida tranquila, porque às vezes a gente na correria faz tanta coisa, enfia tanta coisa e não fala não, vai absorver tanta coisa e vai gastando mais dinheiro. Aí você precisa trabalhar mais ainda para pagar essas contas que você fez. Então, vira uma coisa, uma bola de neve, na hora que você vê, passou a vida. Então, eu gosto daquela tranquilidade, fechar o olho, poxa, beleza. Eu não fico enfiando coisa na minha agenda, um monte, eu tenho minha agenda mais limpa possível. Então, essa leveza produtiva que eu digo assim, então, essa tranquilidade. O pessoal fala assim, quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Às vezes faz sentido mesmo, viu? Porque às vezes a gente começa naquela loucura, a gente nem sabe o que está fazendo e é mais ou menos por aí. Desculpa estender um pouquinho, mas é um assunto que eu tenho tanto carinho. O meu livro, a pessoa pode saber mais detalhes, eu tenho o meu site que é Fábio Enor com dois N's de navio, Fábio Enor Fernandes com S no final. Minhas redes sociais são iguais, são essas também. E o meu livro está nas principais livrarias, nas principais lojas online também, na Amazon, no Mercado Livre, na Magalu, enfim, tem vários lugares que pode ser na leitura, nas livrarias, em vários lugares. Estou no Instagram que é Fábio Enor Fernandes também e eu estou disponível para o que precisar. E outra, vou deixar mais uma palavra aqui, Eduardo, para a gente encerrar. Eu acredito de verdade que nós estamos na era da generosidade. Então, a generosidade como estilo de vida. Ajuda, ajuda, ajuda e volta para a gente. Eu não sei porquê, mas volta para a gente. Então, até como forma de incentivar isso, tem uma frase muito legal que eu escutei que é o seguinte, se você não for generoso por caráter, seja por inteligência, porque volta para a gente. Então, faz esse, se a gente quer morar em uma casa boa, ajuda a sua casa. Quer morar em uma rua boa, ajuda a sua rua, sua cidade, você vai morar em um lugar melhor. Então, para incentivar isso, se alguém que está escutando a gente aqui, por acaso, não tiver condições de comprar um livro, me escreve, pode escrever pelo Instagram mesmo, me procura lá que eu vou dar um jeito de fazer chegar esse livro para a pessoa. Então, se a pessoa não tem dinheiro mas quer muito ler, aqui por vocês, aqui para a gente incentivar a era da generosidade, algumas pessoas compraram o livro justamente para eu doar. Então, para tentar ajudar alguém a refletir sobre a vida. Talvez ela poderia ter uma vida, talvez, mais fácil, mais humana, mais produtiva. E aí é um bate-papo sobre vida. Obrigado a vocês, obrigado ao Liberal pelo convite. Então, eu estou muito feliz aqui. Nós estamos começando o primeiro de muitas. Então, parabéns pelo trabalho e um abraço a todos que acompanharam a gente. e aí o